Olá, quem está falando aqui é a Rapoli, hoje a gente vai jogar um jogo aqui chamado Corrida da Manson, Routa de Manson? Eu não sei. É fuga da Manson, é fuga da Routa de Manson. Para de me matar! A gente vai jogar um jogo aqui que é fuga da mansão, hoje a gente vai jogar aqui, hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou aqui com o Tekashi, fala aí Tekashi. Fala aí Ema, passei até a bola. Valeu. E hoje eu estou aqui com o Thales, fala aí Thales. E aí Ema? E aí Ema? E hoje eu estou aqui com o Peidoço, fala aí Peidoço. Não. E hoje eu estou aqui com a Malberto, fala aí Malberto. Mas ela já já vai entrar no jogo, então é... Filha da... Prendeu! Me tira daqui! Olha, tem os bichos aqui. Passei! Ah não, vou dar vontade. Não. Deixa eu pegar um tapete. Porra, não vou botar nisso aqui não. Mano, a futa... A uva bugou. Bora jogar esse jogo aqui bem louco, né gente? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não se esquece. Não, não, se desescreve! Não, não, se desescreve no meu canal. O link está... Não, não se inscreve no canal dele não, se inscreve no meu... Mentira gente, brincadeiras à parte. Se inscrevam no canal dele, se inscrevam no canal do Tecaxi, no Thales, do Peidoço e da Malberto. O Tecaxi nem tem canal. Ah, o Tecaxi nem tem canal. Não tem canal, hein? Eu vou te matar, seu aluno! Só pra avisar que acabei mudando o nome do meu canal, viu? É. Ah, eu morri, né? Quase morri! O cara rindo! Ah, não. Você errou a brincadeira? Eu vou subir. Eu vou subir a primeira, rapaz. Bora corrida de carros, bora corrida de carros. Para, para, é sério. Para, 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 é sério. Para, para, para. Ó, vai acabar a amizade. Ó, 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 ó. Até nunca mais. Até nunca mais. Ai, 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 ai. Ai, eu prendi no mar. Para, mano. Que cara boi. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que você despawnou meu... Fala, mano. Sai, 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 eu tava ficando, eu tava ficando Canou, canou Canou, o que? Canou, o que? Mano, esse jogo, esse jogo é canônico no Plus Alpha Tá, bora Mata o Rapone, mata o Rapone Vai, é só do vídeo, relaxa Spawna o carro logo, spawna o carro Spawna o carro